Quanto aos outros Por André Luiz Psicografia de Chico Xavier Se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual Sem os outros, exceto ainda não chegou à verdade A vida foi criada a afeição de máquina complexa Em que as peças diferenciadas entre si Guardam função específica Não fuja a engrenagem do seu grupo Se deseja aperfeiçoar-se e progredir Os outros são as áreas destinadas A complementação e melhoria Dos seus próprios reflexos Através deles É que você se analisa Para observar-se com segurança Não intente transformá-los De imediato Porque qual ocorre conosco São espíritos em evolução Caminhando entre dificuldades e sombras Para o conhecimento superior Não exija deles a perfeição Que estamos ainda longe de possuir Esse nos ensina a paciência Aquele a compreensão Aquele outro o imperativo da bondade Tanto quanto somos Pessoalmente para cada um deles Testes vivos nesses mesmos assuntos Acredite Sempre que os outros nos apareçam Há maneira de problemas Somos para eles outros Tantos problemas a resolver Diz você Que precisa identificar-se com a vida E descobrir-se Para fazer o melhor Entretanto Unicamente pelos outros É que você se encontra E se realiza Para as conquistas supremas Da felicidade E do amor Assim seja